Engenheiro Machadão é o segundo candidato a vice-governo a ser entrevistado por Samira Benoliel. Para ele, a BR-319 é uma prioridade dentre os projetos de governo da chapa. Pode ter certeza, cidadão do Amazonas, nós vamos reconstruir os 700 quilômetros dessa estrada. Durante a entrevista à Rádio Mais Brasil News Manaus, o candidato ressaltou que se a chapa for eleita, o cidadão que vive no Amazonas deve sentir em 100 dias de governo uma melhoria em diferentes setores. Nós precisamos ter ações específicas na área da educação, nós precisamos ter ações específicas na área da saúde, mas principalmente nós temos que ter ações específicas na área da segurança pública. É um absurdo o que está acontecendo com o nosso estado, o nosso estado está abandonado.